Fala galera, beleza? Meu nome é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse daqui é o Headset pra vocês poderem ouvir música, se comunicar, fazer aquela qual e principalmente jogar. Pra você que gosta de live e tudo mais, é um Headset custo-benefício muito bom, que eu vou apresentar aqui pra vocês logo depois da vinheta. E aí galera, tranquilidade? Tô com saudade de gravar, faz tempo que eu não gravo. Aí eu tô com esse Headset aqui, eu falei, vou juntar útil, agradável, beleza? Galera, vamos lá. O que eu posso falar desse Headset? É mais um Headset que tem no mercado pra vocês usarem pra poder jogar aí no seu celular, notebook, computador, enfim. Dá pra jogar em tudo. Primeiro deixa eu apresentar aqui pra vocês, ó. Mostrar que ele é bonitinho. Esse daqui é o camuflado em branco, porém tem o azul e tem o verde. O verde acho que eu vou conseguir a foto, vou botar aí. O azul eu não sei. Mas eu vou deixar passando na tela pra vocês darem uma olhada de como é que eles são. Beleza aqui galera, é o microfone dele. É bem bacana porque ele capta bem a parte sonora, é bem aqui na ponta. Tanto é que se você colocar pra cima, você perde um pouco a voz. Eu vou mostrar isso no videozinho mais à frente. Então é bem legal. Tem que deixar ele bem pra baixo, em direção à sua boca, pra poder fazer aquela cal responsa, beleza? Galera, a almofada dele, eu vou ser bem sincero, né, mil maravilhas aí. Ela é um pouquinho fina ainda, então, ó. Quando você aperta aí no teu cango, a sua orelha pode chegar aqui. Ainda mais se tu tiver um orelhão, ela vai machucar um pouquinho, beleza? Mas com o tempo, você se acostuma. Você sabe que eles todos são reguláveis, tá? Se tu tiver cabeção aí igual o meu, vai ficar de boa. E o material dele, até que é bem resistente, tá? Esse plástico dele aqui é um pouco duro. Então é legal. E aqui, ó, tem a borrachinha pra poder amortecer na tua cabeça. Não fica aquela coisa pressionando o teu cabelo e tal. Incomoda poucas vezes. Tem uns headset que são assim. Ele é bem bonitinho, cara. Ele não tem RGB nem nada, não pisca, beleza? Então, assim, é bem legal. Eu gostei desse headset até que me surpreendeu. O fio dele, galera, eu acho que é um ponto negativo. Porque ele tem um metro. Então, assim, pra você jogar no celular, show de bola. Se você for jogar no notebook, até dá porque às vezes o notebook fica aqui na frente. Agora, se você for usar no computador, tem que ter um fio longo pra ir lá na parte de trás. Então, assim, vocês vão ter que botar uma extensão. E esse daqui, galera, ele é mais voltado para celular ou notebook. Tá vendo, ó? São três. Três anéis. Deixa eu ver se ele foca. Vai, 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 vai. Ó, focou, ó. Três anéis, tá vendo? Então, ele tem microfone e o fone nele junto. Então, ó, quando você colocar lá no teu computador, provavelmente, dependendo da entrada, ele vai pedir para você configurar no computador lá, se ele é microfone ou fone. Tranquilo? Notebook, então, você colocou lá, ele vai aparecer essa opção. Celular também. Agora, se o seu computador for um pouco antigo e tal, que tem aquela entrada vermelha, rosa e azul, você vai ter que ter, ó, um adaptador desse daqui. Simplesinho, ele não vem junto. Mas vocês podem encontrar aí qualquer casa de eletrônico e tal, ou na internet. Tá vendo, ó? Vermelho para microfone e verde para fone. Então, vocês vão botar, ó, ele vai dividir o canal. Beleza? Aí, vocês podem espetar lá e show de bola. Mas só se vocês precisarem, beleza? Então, ó, vou deixar aqui de lado que isso daqui vocês podem achar numa boa. Adaptador, ó, para fone e microfone, caso queiram procurar. Eu falei aqui do cabo, galera, ele tem uma paradinha bem bacaninha, que é o seguinte. Você controla o volume aqui do lado. Não sei se dá para ver, ele tem até um desenhinho, ó. Hum, cadê, cadê, ó? Volume mais, volume menos. E aqui no meio tem um microfone para você ativar e desativar. O único ruim é o seguinte. Não tem um LED para a gente indicar que está ligado e nem desligado. Podia ter, né? Seria um tchanzinho bem bacana. Se você sober eletrônico aí e faz um buraco, e bota um LEDzinho aqui quando estiver ativado. Se você não sober, então não mexe, não. Aí, galera, olha o formatozinho. Ele é bem bonitinho. Cara, é um headset simples. Mas, assim, eu achei muito bacana para quem está iniciando aí, quer fazer uma call, quer fazer uma live. Ele é show de bola, serve muito bem. Até você pegar mais aprimorado aí de 7.1 canais e tal, porque eu sou profissional. Então, ó, se vocês quiserem aí, esse fonezinho aqui, para quem está iniciando, ele é muito bonzinho, cara. Eu gostei bastante. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo, ele funcionando, beleza? Eu vou testar ele aí. Vocês vão testar como é que é na call, se dá para escutar bem. o áudio dele. Eu já falo para vocês. O fone é bom, galera. Não é a melhor coisa do mundo, mas ele é bom, ele entrega o som bem legal. É um somzinho estéreo, tranquilo. Então, vocês vão ouvir de cada lado. Se tiver um passo de lá, um passo de cá. Vocês vão ouvir, tranquilo. 7.1 canais. Você não escuta o ambiente, o cara vindo de lá, de cá, de cá, por baixo, por cima. Não. Você vai escutar o básico. Até porque, pelo preço dele, galera. Ele é um headphone. Headphone não. Headset. Alguns inscritos aí me corrigiram. Muito obrigado. Então, agora eu sei. Ele é um headset bem simples para vocês começarem como eu já frisei aqui. Então, vocês vão ver o teste aí. Vocês vão ver como é que fica na minha cabeça. E vocês depois vão me dizer se vale a pena ou não. E lembrando, ele é bem baratinho. Eu vou deixar o link aí na Shopee, no Mercado Livre, na minha loja. Está em tudo que é local. E eu peço também para vocês, olha, darem uma curtida, beleza? Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E dá uma comentada aí, ó. Já está pedindo. Tranquilo. Qualquer coisa, o link está na descrição aí. E agora, vamos lá para o vídeo. Então, galera. Agora eu quero mostrar para vocês o teste do microfone do headset, beleza? Lembrando, ó. Estou com um lapela aqui do gravador. Beleza? Para vocês notarem a diferença. Esse gravador que eu sempre uso nas minhas gravações aqui do canal, tranquilo? Então, vocês vão notar a diferença do microfone do headset com o gravador. E agora que eu estou falando com vocês, eu estou usando o headset, o microfone, beleza? Então, ó, esse áudio que vocês estão escutando é daqui. Vocês vão sentir uma diferença quando eu cortar agora. Estou no gravador. Esse é o áudio do gravador, beleza? Está sem edição. Não botei filtro, não botei nada. Está o som limpo. No máximo que eu vou colocar é anti-ruído, mas acho que essa parte eu não vou colocar para vocês verem como fica a diferença. Beleza? Esse é o do gravador, tá? Vou agora para o headset para vocês notarem agora. Deu para ver. Estou falando agora pelo headset, tranquilo. E outra coisa. Como aqui tem, ó, ele tem o volume. E ele tem aqui um controle de microfone para você deixar mudo e deixar on. Beleza? Então, aqui, ó, está ligado. Vocês estão ouvindo aí. Aí, de repente, entrou uma ligação, a sua mãe entrou no quarto, sei lá. E você não quer que ninguém escute. Você vem aqui rapidamente, ó. Aí, agora, é o seguinte. Eu vou deixar off e eu vou continuar falando aqui direto para vocês notarem. Não é porque eu estou fazendo mímica aqui com a boca, não, mas... Pá, agora sim. Vocês estão me escutando. Vou fazer um... Enfim, vocês viram que eu fiquei fazendo um barulho aí. E só para vocês terem uma noção, beleza? Da diferença do microfone... Microfone, não. Do headset que eu estou falando com vocês aqui. E agora, cortando para o gravador, beleza? Essa é a diferença de som, tranquilo? Eu vou voltar aqui para o headset, ó. Qualquer coisinha, qualquer esbarro, vocês vão escutar aí. Eu não sei se vocês vão notar a diferença. Se o microfone do headset para cima fica menor, quer dizer, fica mais baixo ou mais alto. Enfim, eu estou botando aqui para baixo para vocês verem. E é isso, galera. Olha como é que ele fica estiloso aí no meu Kengo. A imagem aqui não deve estar muito boa, não. Porém, eu vou gravar um vídeo com melhor qualidade, mostrando como é que fica na minha cabeça. Beleza? Então, vamos lá para o vídeo. Tchau. 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 Então, galera. O que vocês acharam aí? Acharam bacana, não acharam? Caso vocês queiram adquirir, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só ir lá, galera. Não tem erro. É um headset simples, barato, que vale a pena para quem está iniciando, beleza? É esse o recado que eu tenho para vocês. Lembrando, se inscrevam no canal, ativam o sininho, beleza? E deixem aquele like para fortalecer também o canal, tranquilo? Que eu sempre vou trazer novidades aqui para vocês de eletrônico, essas coisas bem baratinhas que muita gente não dá muito valor, eu venho aqui e trago para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus